Olha, é verdade que esse é um dos móveis principais que desencadeou a greve dos técnicos administrativos e que também é uma motivação importante para os docentes, porque há uma perda salarial, sem reajustes de recuperação do processo inflacionário, de quase 40%, na média geral. Porque existe uma variação salarial na carreira entre os docentes e na carreira entre os técnicos administrativos. Então, a situação, do seu ponto de vista salarial, é só isso. Eu acho que o que tem motivado realmente, eu diria, essa greve é também as condições de trabalho. Nós estamos numa situação de uma violenta degradação das universidades públicas e dos federais. Uma degradação, do seu ponto de vista, dos cortes de recurso, de forma bastante forte, especialmente durante os últimos quatro anos, do governo Bolsonaro, que elegeu as universidades públicas como a grande inimiga do governo. Então, nós temos uma situação que está impraticável trabalhar. Não é uma coisa pequena, assim, ah, não, é porque, assim, tem prédios caindo, desmontando. Hoje me deram a notícia, numa reunião que eu estava agora na minha faculdade, que tem um movimento criado lá com estudantes, docentes e tal, e eu fui fazer uma discussão sobre o orçamento público. E foi a notícia que foi dada que caiu um prédio inteiro lá da Faculdade de Educação Física, na UFRJ, que desmontou. Aqui também, na UFU, nós temos várias situações desse tipo. Não é incomum sair pelos corredores e encontrar professores carregando um ventilador embaixo do braço para poder dar aula, dado a situação de calor que fez nesses últimos tempos, e que não tem climatização dentro das salas de aula, não tem também nos laboratórios, nos centros de pesquisa. Processo de manutenção, por exemplo, de coisas elementares. Tem faltado água, tem faltado luz. Ou seja, é uma situação... Eu tenho mais de 30 anos dentro da UFBA, e nunca vi uma situação chegar no nível que chegou. Então, há um quadro aí de desmonte mesmo, que se expressa no cotidiano das pessoas, dos estudantes, dos professores, dos técnicos, que não estão conseguindo desenvolver o seu trabalho. Não tem como desenvolver o trabalho nessas condições. Então, uma das reivindicações centrais desse movimento é o quê? É a recomposição orçamentária para as universidades e os institutos federais. Vamos lá. Obrigado.